Se o senhor tivesse uma arma, o senhor reagiria a um assalto? Reagiria não. Por que não? Não, porque vai ter, com certeza, a morte sempre, né? Tanto do lado como do outro, né? E a garantia não dá, eu acho, não, a arma não. O senhor acha que arma não é garantia de segurança total? Não, porque é o seguinte, a pessoa que vem com aquela intenção de fazer o mal, ele já vem mesmo pra fazer, né? Então a pessoa, só se você já tivesse com a arma na mão esperando, que é difícil, mano, tem que analisar assim, né? Mas, o que eu digo mesmo, ela não reagiria não. Ela se entrega tudo mesmo pra vir em primeiro lugar a vida, né? Por isso que a gente tem que preservar. O que tiver de valor pode dar, que conquista outras, né? Não, senhor, não posso reagir porque é perigoso. Você sabe que a gente, pra reagir a assalto, tem que ter muita coragem. E isso é um momento de fraqueza, a pessoa reagir a um assalto, né? Então não pode. É isso que eu posso falar, é isso aí. É porque eu tinha que tragar tudo, né? Porque senão, preferia a minha vida do que, né? Tragar tudo as coisas. Mas se o porte de arma fosse legal, a senhora teria coragem de reagir durante o assalto? Não. Por que não? Porque eu sei que ele ia ter mais força do que eu, né? Eu não tenho essa possibilidade, assim, de usar uma arma. Eu não sei, né?